Oi povo, Gaúcho aqui mais uma vez, fazendo um videozinho para vocês aí, um pouquinho da Itália aqui, eu sou na região de Verona, mais precisamente, vamos dizer assim, seria a cidade de Las Villes, aqui nós chamamos de cidade, chama Comune, mas é como foi a cidade. Então eu estou dirigindo, estou indo para casa, eu estou aqui na Itália porque eu vim fazer meu passaporte, então eu cheguei ontem na Itália e amanhã já estou indo embora, então fazendo um pouquinho desse video aí para vocês, essa região aqui foi a região que eu morei por 5 anos aqui, não, 4 anos, perdão, morei por 4 anos, é um lugar muito, muito lindo, não sei se vocês conseguem ver lá no fundo, lá um monte, que faz parte dos alfos de italiano, agora ele não tem neve, mas daqui a um mês, um mês e meio, ele já começa a ficar meio branco já de neve, é uma paisagem muito bonita. Aqui um pouco mais a frente nós vamos passar por um parque, que é um parque temático, que se chama Moveland, ele é um parque onde os frinquedos são praticamente inspirados em filmes de Hollywood, sempre tem uma atração diferente, tem shows também, é um parque muito bacana. Um pouco mais ali atrás a gente passou por um outro parque, que é o Gardaland, que é um parque fantástico, muito bonito, vale a pena ser visitado para quem tiver com vontade de vir para a Itália, é um lugar que deve ser visitado. Tanto os parques como a própria região, essa região aqui também é conhecida como o Lago de Gardaland, porque aqui está o maior lago da Itália, a circunferência dele são 181 quilômetros, se eu não me engano. E ao redor desse lago tem vários hotéis, restaurantes, campings, e isso é o que movimenta a economia aqui da região. É uma região que vive praticamente do turismo, ela concentra a economia praticamente em oito meses do ano, que é os meses do verão. Depois os parques fecham, os hotéis fecham, o inverno chega, fica frio, se eu não tenho mais turismo, minha cidade praticamente fecha as portas. Aqui é uma região que vem muito alemão, vem alemão demais, muito holandês também, suíço, alguns franceses e de outros países. Mas holandeses e alemães são os que dominam aqui a região em termos de turismo, eles vêm em peso para cá. Aqui nós estamos passando agora por um camping, essa parte aqui é um camping, é um camping muito bacana. Depois mais da frente ali eu vou dar uma deixada do carro e vou mostrar para vocês um pedaço do lago, da parte do lago que é a parte que atrai as pessoas. Agora nessa época do ano já está um pouco gelada, porque nós já estamos se aproximando do início de inverno aqui na Europa, então a água já está gelada. Mas nos meses de julho, agosto, a água é bem gostosa para tomar banho, tem muito esporte marítimo, muita vela, muito kitesurf, tem bastante esporte náutico aqui. É bem interessante o movimento que se faz no verão aqui do lago de Garda. Então eu vou trancar o vídeo aqui um pouquinho, daqui a pouquinho eu volto com o fim mais direto ali do lago, da água mesmo para vocês, tá certo? Até daqui a pouco mais. Tchau. Tchau.